Fala galera do canal Cego Jogo Aqui estou eu, mais uma vez Gravando esse vídeo pra vocês nesta saga Como já disse, não era pra ser uma saga Mas infelizmente se tornou uma saga Tentando resgatar Aladdin e Bolívia novamente para o canal Cego Jogo Ontem, era pra eu ter lançado um vídeo de um anúncio oficial Eu iria tomar uma decisão Mas depois de conversar com os pais de Aladdin e Bolívia Resolvi mudar de ideia E acabei deixando de lado E acabei tomando uma outra decisão Vou partir para o plano Hardcore E como vocês estão juntamente comigo nessa saga Nessa luta para tentar convencer Aladdin e Bolívia A voltar novamente para o canal Cego Jogo Eu quero que você acompanhe tudo o que irá acontecer Eu vou partir para o plano Hardcore Vocês pediram, vocês aprovaram E eu estarei fazendo uma serenata Tanto para Aladdin Como para Bolívia Vou chegar aos meus extremos Vi que não tem outra solução E eu vou estar mostrando pra vocês como será o passo a passo dessa operação Eu vou colocar o nome dessa operação de Operação Borboleta Tipo igualar aquela caça de papel Eu estou imitando os Paranauê Operação Borboleta Então já deixa a hashtag aí Operação Borboleta Estarei me dirigindo agora para o estabelecimento A empresa que presta esse tipo de serviço de serenata E você vai estar acompanhando tudo Eu quero que você me ajude a escolher item por item Vai ter música, vai ter fogo de artifício Quem sabe vai ter algum presente Me ajuda Me ajuda a montar esses Paranauê aí Entendeu? Peço desde já a sua compreensão Infelizmente não estamos podendo gravar vídeos de futebol Devido a ausência de Aladdin e Bolívia Vocês não querem substitutos Porque segue o jogo e Aladdin e Bolívia Então por favor, não se desinscreva do canal Nós precisamos da sua ajuda Nesse momento de dificuldade Nesse momento de interpere Que o canal enfrenta Muito pelo contrário Compartilhe os nossos vídeos Se inscreva no canal Deixe o seu like E deixe a hashtag aí de novo Serenata Vamos fazer uma serenata para Aladdin e Bolívia E esse vídeo estará saindo quinta-feira Quinta-feira sairá o vídeo Onde nós estaremos fazendo a serenata Na casa de Aladdin ou de Bolívia E na sexta-feira sair o segundo vídeo Que será Aladdin e Bolívia Não sei qual vídeo vai sair primeiro Se é na casa do Aladdin ou na casa de Bolívia Ainda estamos estudando toda a estratégia Na operação serenata Estou aqui com a ajuda dos meus companheiros Joninha Mito Que está na câmera Joninha Mito Que é o homem de confiança do produtor E me ajudará nessa missão Então deixe o seu like Compartilhe esse vídeo E agora vamos lá no estabelecimento Para mostrar para vocês como vai ser essa serenata Fechou a introdução Galera Depois de muito procurar Encontramos aqui um estabelecimento Que presta esse tipo de serviço de serenata E nós estaremos entrando no estabelecimento agora Vamos estar conversando com a dona do estabelecimento E ver se será possível fazer Essa serenata tanto para Aladdin como Bolívia Peço a ajuda de vocês lá dentro Eu estou deixando para vocês escolher algumas coisas Peço a cooperação de vocês Que nos ajude a escolher os elementos que serão utilizados nesse serenata Conforme você for vendo no vídeo os itens que estarão lá dentro da loja Você pode estar comentando aí E deixar o que você indica para nós Para poder estar dando para Aladdin Bolívia Fechou Bom galera Já estamos dentro da loja aqui Conversei com a dona do estabelecimento Aqui o estabelecimento é Cupido Mensagens Caso você queira fazer alguma serenata para alguém Alguma homenagem para alguém Só procurar Cupidos Mensagens aqui na cidade de Mococa Que ela vai estar prestando esse serviço para você aqui Então vamos apresentar aqui O que pode ser utilizado Galera Estava pensando Quem sabe dar uma cesta O que você acha? Dar uma cesta de doce para o Bolívia e para o Aladdin? Perma aqui Joaninha Aqui Tem esse Tem essa daqui Não Essa aqui não Acho que tinha que ser uns bombonzinhos Aqui ó O que vocês acham disso daqui? Você acha que o Aladdin ia gostar disso daqui? Se você acha que Tem que Ó eu vou colocar aqui a opção Um, dois e três Primeira opção Essa cestinha aqui Tá com o ursinho Acho que vai Vai ficar legal Acho que o Aladdin vai gostar Vamos colocar aqui a primeira opção Vamos escolher a segunda opção aí ô Joaninha Galera A segunda opção Gostei desse ursinho aqui O que você acha Tá dando esse ursinho aqui Para o Alaph Nicolás Será que ele vai gostar? Será que ele vai ficar emocionado? Então Então a primeira opção é a cesta A segunda Esse ursinho aqui Que bacana Menor que ele for dormir No seu repouso Pode abraçar o ursinho E tirar aquela soneca Vamos fazer um negócio bem feito Para o Aladdin Bolívia Os caras merecem Vamos lá Vamos pensar Ô Joaninha O Aladdin é palmeirense né Bolívia Santista Pode abrir aqui? Pode Olha galera Aqui tem dois galera O Minion Um para o Aladdin Outro para o Bolívia Um do Santos Outro para o Palmeiras Aladdin é palmeirense Bolívia Santista Então fica aí a opção Para vocês aí O que vocês acham melhor Eu dar para o Aladdin E Bolívia Vou dar aquela cestinha rosinha Com o ursinho rosa Vou dar o ursinho vermelho Filma lá de novo Lá o Joaninha Fazendo favor Ó Primeira opção é esse urso rosa aí Aí pode vir Joaninha Segundo urso vermelho E a terceira opção Seria Ou esse Minion Esse Minion Do Palmeiras Com o Santos Então me ajude Por favor A escolher Aladdin E Bolívia merece Vamos fazer uma serenata Bonita para os meninos Galera Estou aqui com a dona do estabelecimento A Rita E a Rita vai me ajudar Nessa missão De fazer essa serenata Para Aladdin E Bolívia Que não querem voltar Para o canal Segue o Jogo Ela Já conversei com ela E ela aceitou Ela vai estar me ajudando A cumprir essa missão Ô Rita Eu não sei muito bem Nunca fiz uma serenata Para ninguém Então como é que funciona Essa serenata A gente vai estar indo Com o carro de som Tá O carro a gente tem o microfone Se você quiser falar ao vivo Lá você pode estar falando Se você não quiser falar ao vivo A gente tem um estúdio Aqui na loja Você pode estar gravando A gente já leva pronto Tá Aí fica opcional Com você Então eu posso Tanto gravar aqui Como Ô Jônia Será que o microfone É melhor? Microfone na hora lá Não Falando ao vivo O negócio mais Vai ter a alma Acho que ao vivo Fica uma coisa mais Emocionante Fica emocionante Agora se você quiser Você pode também Gravar aqui Para depois eles terem Gravado Que você vai falar lá Para a gente poder Estar entregando o CD Para eles No final do trabalho A gente entrega o CD Vai uma abertura Da telemensagem A gente vai tocar Uma música Aí você vai falar Vai pedir para eles Estar voltando Para o canal Certo? Vai fazer uma mensagem De reconciliação Para eles estar voltando Aí a gente grava Pode gravar no CD Que a gente leva Para eles Tá? Aí você pode estar Falando ao vivo Lá também Porque na hora que você Falar ao vivo Eles não vão ter nada Para guardar De recordação depois E o carro Como é que é? Um carro simples Ou um carro todo Enfeitado? É uma pampa Tá? Com quatro caixas de som Escrito cupido Mensagens É toda iluminada Tá? Aí tem os piscas Tá? Aí a gente coloca Microfone Pode estar falando Aí durante a mensagem A gente solta os fogos Tá? Para tomar coisa Para chamar a atenção Vai ter foguete Vai ter foguete Nossa Vai ter Não Agora Não Jorninha deu joinha Vai ser um negócio Top galera Vai ter foguete Vai ter quatro caixas de som Vai ser um negócio Barulhento mesmo Vai ser Para acordar a vizinhança Exatamente Nossa imagina A vizinhança inteira Vai sair para ver Não Se os caras não voltar Depois de uma serenata Dessa aí Não volta mais Sinceramente Eles voltam sim E demora quantos minutos Mais ou menos assim? Ah em torno de uns Quinze minutos Dez quinze minutos Tá? Porque lá também Se eles quiserem Falar alguma coisa Ao vivo Eles podem estar usando O microfone Para estar falando Com você Que a gente vai estar Pedindo para eles Darem a resposta Lá na hora Uma pergunta Quantos anos Você trabalha Com esse negócio De cupido mensagem? Eu trabalho Com tele mensagem Já faz dezenove anos A gente tem Na maioria das Vamos dizer Eu falo serenata Não falo cupido mensagem Na maioria das serenata Assim que foi para a reconciliação Deu certo? Deu Na maioria deu certo Muitas pessoas voltam Galera Porque é uma coisa emocionante Então o pessoal volta sim Não Tá aí Eu falei de partir Para o plano hardcore Eu tive que partir Para o plano hardcore Ela tá falando que Ela tá falando que Na maioria dos casos Uns 99% Vamos colocar Volta Então Dessa vez não vai ter jeito A gente vai tocar No coração de Alardinho Bolívia E os caras Vão voltar para o canal Dessa vez Não vai ter para onde correr E eu vou contar Com a tua ajuda Porque sinceramente Será que é bom Colocar um terno Gravata Alguma coisa assim do tipo Aí fica tudo Na sua opção É opcional Geralmente Quando o pessoal vai Assim vai Bem arrumado Vai arrumado Vai esporte Entendeu? Porque você vai fazer Uma coisa na rua Vai ser uma coisa Surpresa É, mas fica um negócio Mais elegante Puxa Oní Vou pensar no teu terno De domingo Da igreja Vou botar um terno Lá Eu vou ter que colocar Um terno Galera E esse buquê aqui? Esse buquê é um buquê De chocolate Tá? São Flores com chocolate Aqui tem os bombons Tá? Esse aqui é um buquê De chocolate Que é muito bem vendido As pessoas Têm uma boa aceitação Porque já dá flor E o chocolate E já emociona também E já emociona também Não, eu tenho que dar um negócio Desse Colar de embolir Não vai ser feito não Galera Olha, eu falei já Dos três primeiros presentes Lá, né Que é o ursinho Cortei rosa O ursinho vermelho E também o Os minions, né Com os clubes Já lá de embolir Mas tem esse buquê Aqui também Que eu achei muito bonito É um buquê de chocolate Aí ficou Eu gostei Sinceramente eu gostei Eu ficaria emocionado Com um buquê Desse daqui Eu gostei E fica aí A quarta opção Então você ajuda A gente a escolher aí E a gente vai estar Gravando amanhã Então, né Tudo bem Fica combinado amanhã Combinado E pra finalizar Você quer mandar Alguma mensagem Pra Aladim Bolívar Pelo jeito Você falou pra mim Que você já assistiu Os vídeos O moleque é bom de bola Quer deixar uma mensagem Pra eles aí Sim Bolívar Aladim Vocês vão ter Que voltar pro canal Não tem jeito Essa mensagem Que eles estão fazendo Pra vocês É uma coisa Pra tocar o coração Com certeza Vocês vão se emocionar E vão voltar pro canal Contamos com a volta De vocês Ó, tá vendo Não é só Moleca G Que tá pedindo Aladim Bolívar Você vê que até adulto Tá emocionado Com essa situação Então Por favor Não nos abandonem Nesse momento de dificuldade Galera Fecha o vídeo O vídeo sai amanhã Às 5 horas da tarde Vamos estar gravando O vídeo amanhã E na verdade Falei errado aqui Será no próximo dia E a gente vai estar gravando Esse vídeo Especial A serenata Para Aladim e Bolívar No primeiro dia Vai sair a serenata Para Aladim e Bolívar E no segundo dia Para Aladim e Bolívar A gente vai ver Qual caso Que a gente vai fazer primeiro Então Por favor Fortaleça o vídeo Com esse like aí Deixa o seu comentário E fechou